RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Escolheu cinco economistas mulheres para fazer uma matéria com a gente. Saiu semana passada, eu sou uma delas. Eu junto com a Patrícia Palermo, que é a economista da FEComércio, minha amiga. E da Federação, quem é? É mulher ou não? A FEComércio é a Patrícia Palermo, da Federação, não é uma economista. A presidente é a Simone Leite, minha conterrânea, mas ela é administradora. Tá certo. Bom, e também compondo a mesa, por enquanto, Ayrton Domingos Bernardoni. Boa noite, meu chefe. Aqui, ó, quando tu não vem aqui e fala um mal de ti, eu sou o cara que te defende. Eu sei, é. Não engana que eu gosto. Não engana que eu gosto. Eu que te defendo aqui. Tem que botar ali assim, ó, Ayrton Bernardoni, a lenda. O mito. Fala, Bernardoni. Obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no programa, né? Uma semana importante, né, Bernardoni? Nós vamos começar já com o futebol e vamos começar com o Bernardoni, porque temos a Internacional contra o São Paulo aqui, né? No domingo, né, Bernardoni? E no mesmo horário, Grêmio e Palmeiras lá. E aí, Bernardo, qual é a tua expectativa? A minha expectativa é que o Internacional tem que fazer o que vem fazendo. Não perder em casa. Ganhando o jogo em casa, tem grande chance de sair campeão. Porque depois, no último jogo, perdeu lá fora, contra o esporte. Não deveria ter perdido. Mas, tudo bem. Faz parte do jogo. Agora, tem que manter aquilo que tem feito em casa. Não importa quem seja, seja São Paulo, seja o Santos, mas joga em casa aqui, ó, tem que ganhar. Pra ter chance de botar a faixa no peito. E lá no outro lado, lá em São Paulo, no Morumbi, eu vou dar minha secadinha, né? De novo? Vou ficar olhando na TV e escutando no rádio. Escutando o jogo do Inter no rádio e vendo o Grêmio na TV. O Palmeiras fazia a peça no Grêmio. Entendeu? A conta que ele vai estar na frente. Daqui a pouco, o Peroto te manda a coleção de fotos de secadores de cabelo que ele tem, né? Ele tem uma coleção enorme, né? Ele tem uma nova produção aí. Todas as cores, todos os tipos. Aliás, eu não sei se o Benadoni torce mais para o Inter ou mais contra o Grêmio. Mais a favor do Inter ou mais contra o Grêmio, né, Benadoni? Ah, eu acho que ele é mais anti-Gremi. Se o Grêmio jogar contra um time de cachorro, eu tô torcendo com os cachorros. Não, mas aí eu também torço cachorro. Eu gosto de cachorro, né? E torcerei contra o Internacional também. Aliás, cachorro até pode ganhar o Grêmio. Bom, deixa pra lá. Eu já não faria isso. Se for uma decisão entre o Inter e sei quem é o lado de São Paulo, eu nem sei nada do campeonato, mas eu sei que o Inter tá bem posicionado, né? Mais ou menos. Não sei, eu não entendo, mas eu sei que... Já teve melhor. Tá caindo, tá caindo. Eu não vou torcer pra Carioca. Aliás, eu não torço pra ninguém, mas eu não tô nem aí pra futebol. Mas eu não vou torcer contra o Inter. É que o Bernadoni não tem esse sentimento de gaúcho que nós temos. Eu torço pro Internacional quando vai jogar... Eu torço contra um time de fora. Seja quem for, eu torço. Mesmo que fosse mundial... O Bernadoni não tem espírito gaúchesco. Ele nunca ouviu o hino nacional. Aqui, ó. Só não me leva a mal. Esse cachorro, nenhum de vocês dois vai me passar. São dois secadores que secam o Internacional até debaixo da rua. Eu vou participar. Eu vou participar. Não, e, ó, Bernadoni, te apoio até, porque quando tem... Quando tem aqui disputa de futebol, os gremistas são os primeiros. Ó, porque tá batendo em nós aqui, né? Tocando flauta. Exatamente. Tô contigo, Bernadoni. Bom, já está aqui também na nossa bancada, completando a bancada desta quinta-feira, né? Dia 11 de outubro, o Gilson Cozatti, presidente da União de Vereadores do Brasil. Olha, é uma grande honra recebê-lo aqui. Faço aqui as honras do chefe, do diretor do programa, apresentador número um, José Silvas. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço aí a oportunidade daqui, conversando com vocês, falando bem do nosso Colorado, o Internacional. Nossa, o Colorado, né? Hoje eu estou na maioria, né? Tem maioria. Eu sempre digo que o gremista é uma praga, né? Quando eles são eles, eles estão por cima. E quando o Inter tá meio meio, eles já começam a achar que são os caras, mas não é bem assim. Aliás, o Bernadoni fez uma comparação com o Delos de Cachorro. Bom, gremista é o seguinte, tu vê qualquer um filmezinho lá no fim do mundo, o cara, a miséria na África, tem cachorro e uma camisa do Grêmio. Sempre. É impressionante. Bom, futebol é isso, né? O Cláudio Candiota já é gremista. Eu não entendo nada. É mais gremista do que Colorado, eu estou sabendo. Não, eu sou gremista. Simone, e aí? E aí, que domingo a gente tem que explodir o Berahil. E vamos ganhar com muito, vamos ganhar muito bem, até porque o Inter, ele gosta da função de Jesus Cristo, né? Ressuscitar morto. Como o São Paulo não está lá embaixo na tabela, não tenho dúvida que o Inter vai ganhar domingo. Cuidado com o tricolor, hein? Não, vai ganhar, vai recuperar o lugar dele. O lugar que ele é de direito. Vidrobox, vidros temperados e iluminados, vidros duplos, termoacústicos, vidrobox, vidros gerais LTDA, limitada, lá de cachoeirinha, né? E vidrobox, arroba vidrobox.com.br. Você quer o telefone aí, ó? Da Vidrobox é 3302-4343. Luminari, iluminação técnica e decorativa. Endereço na Quintino Bocaiúva, 877 e Venceslau Escobar, 2150. Telefone 3019-6877. CIE, Centro de Integração do Estado do Rio Grande do Sul, de escola de empresa, né? Um mundo de oportunidade para mudar a sua história. Aliás, o CIE já fez a vida, a mudança de vida, a mudança da história de vida, de famílias restauradas, do ponto de vista de ter emprego, de ter renda, de ser autossustentada, e milhares de pessoas no Rio Grande do Sul e fora daqui. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens sedentos de oportunidades. Vamos ver essa mensagem aí do nosso Centro de Integração Escola-Empresa, que é importante para todos nós. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de quatro décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. O importante é que os jovens precisam ter a qualificação, porque não adianta a economia recuperar de ofertas de emprego quando você não tem a qualidade para preencher a vaga que está disponível. Barranco, o melhor chope, o melhor churrasco, ponto de encontro na capital gaúcha, subindo, descendo a protássio, complexo Barranco-Barranquinho, ambientes climatizados, no bosque, com pássaros cantando em estacionamento e manobris. Eu sempre digo aqui, vê o Bernadone. Eu fui cantar no Barranco e tinha lá o... como é que é? Calopsita, né? Que é o nome daquele... que canta, né? Sabe o que ele cantava lá na coisa? Não, não, não tinha. Sabe o que ele cantava? O hino do Grêmio. Eu vi, eu vi. Cantava no Grêmio. O Barranco, aliás, nunca teve tanta aglomeração de pessoas quando a Calopsita cantando o hino do Grêmio. Impressionante. Sucos Petri. Sua sede pede o melhor. Sucos Petri é a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e açúcar. Aliás, o trânsito está muito complicado hoje. Eu tenho certeza que o Gilson Conzatti, que chegou aqui atrasado, foi por causa do trânsito, né, Gilson? Com certeza. Complicadíssimo. Muito. Nós temos que passar aqui sempre nesse miolo de Porto Alegre. Isso aí não tem solução. Faz anos e anos que tenta se solucionar, mas não consegue resolver. E falando em trânsito, o Detran tem uma campanha maravilhosa. Eu nunca vi igual. Bom, tenho visto aqui o programa. Realmente eu lanço uma campanha aí para mexer com a estrutura das pessoas, o coração, a mente, porque nós não podemos mais conviver com tantos acidentes de trânsito, tantas mortes estúpidas no trânsito. Então, por favor, pessoal, tem feriado amanhã, tem fim de semana, vamos caprichar, vamos ser mais condescendentes, vamos ser mais sinceros, ponto em vista de ter fraternidade com as pessoas. O trânsito precisa ser um pouco mais racionalizado e humanizado. Então, vamos acompanhar essa mensagem do Detran, que eu acho que toca exatamente naquilo que é importante despertar nas pessoas. O perigo que é fazer o que se quer no trânsito. Acompanhe aí. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, governo do estado do Rio Grande do Sul. Está conversando agora com o Claudio Candiota, aqui no intervalo. Essa campanha, diz ele, é uma campanha que também se veicula nos Estados Unidos. Não texte e dirije. E lá é permitido, inclusive, falar no celular, lá não é proibido, aqui é proibido, lá é permitido. Mas as pessoas têm esse vício, né, de ficar digitando, isso dizia totalmente a atenção. Ah, com certeza. Tem uma campanha ali. E o trânsito fica mais lento, né, pode ver, a gente para na sinaleira, aí... Abre o sinal e... Todo mundo fica. Está todo mundo lá, passando mensagem. E aqui, ó, no feriadão passado, agora, há poucos dias atrás, morreram 19 na estrada. Então, abre o olho, o pessoal que está saindo aí para as praias, no interior, abre o olho que pode não voltar. É, isso é o grande problema. É muito ruim aí, Bernadão. Tem que fazer esse alerta, né? Nunca é demais fazer isso aí. Bom, eu quero conversar lá com o Gilson, vamos bater um papo a partir da função do Gilson, que é presidente da União dos Vereadores do Brasil, né, nós estamos aí num processo eleitoral e nós sabemos que os vereadores, as câmaras municipais, são exatamente aquelas instituições que estão no cerne de onde vive a comunidade. Ela é ali que as questões que dizem respeito à vida do cidadão se chocam, o executivo, o legislativo, a população, enfim. Gilson, esta eleição, vocês têm que tipo de reivindicação, que tipo de expectativa com o novo governo nacional? Porque nós temos um processo federativo aí, ainda que concentra muito recursos lá. Nós temos uma campanha na UVB. Deixa eu primeiro dizer o que é a UVB. A União dos Vereadores do Brasil, foi criada em 1964, nós temos 54 anos de atividade. Ela congrega e agrega todas as câmaras e vereadores do país, são 57.900, mais de 57.900 homens e mulheres que fazem parte do Poder Legislativo, sendo desse número 7.800 mulheres, em torno de 13% de mulheres nas câmaras municipais. Nós temos uma bandeira de luta junto com os prefeitos, que é a questão do municipalismo, que é a questão do novo pacto federativo. E nós entendemos que o Brasil só vai mudar quando algum presidente tiver coragem de fazer um novo pacto federativo. O que é isso? Dividir o bolo tributário, entre outras as coisas. Dividir o bolo tributário, porque não se admite o governo federal, a União, que é uma ficção, ainda ficar com 60% de tudo que se arrecada nesse país. Os estados, em média de 25%, e os municípios, 5.570 municípios, ficarem entre 15% e 18%. Está aí os prefeitos todos com dificuldade de pagar pagamento de folha, 13º, fazendo turno único para economizar, porque a arrecadação, o FPM caindo ou não suportando todas as obrigações que o governo federal tem colocado para com os municípios. Então, nós temos essa bandeira que é a nossa principal bandeira, um novo pacto federativo. Por quê? Porque, se não, não mudar isso, não vai mudar a vida das pessoas, porque a vida acontece na cidade. E, infelizmente, Brasília, ela concentra muito. E aí, é muita coisa que acontece, inclusive, dando margem para a corrupção dos recursos que são destinados ou pagos pelo cidadão e cidadã, através dos impostos, e não chega no município. O que tem que fazer? Prefeito, todo mês, tem que ir para Brasília, vereador tem que ir montar a mobilização, porque quem elege, muitas vezes, os deputados são os vereadores. E gastando recursos que faltam também no município. Gastando. Então, enquanto nós tivermos que ir, e tem que ir, prefeito que não vai a Brasília, prefeito que não apoia um deputado, que não busca a emenda, não leva grana. Tem 70% dos municípios que não têm recursos próprios para manter a estrutura municipal. 70% dos municípios do Brasil, depende dos recursos do FPM, do SMS, não cria a receita própria. Então, nós precisamos mudar isso aí. Como? O cidadão vive no município, o cidadão paga o imposto, só que esse imposto vai para onde? Vai para Brasília. Agora, depois dessa eleição, agora no segundo turno, vocês vão ter grande chance de mudar isso aí. Porque se ganhar o PT, vocês já sabem que vai continuar aquilo que já era antes. Esse vocês não vão conseguir nada. Se ganhar o outro, pelo menos se espera que ele vá mudar alguma coisa. E aí, eu acho que a mudança vem aí. Nós levamos alguns presidenciáveis para a marcha dos vereadores que nós fizemos sempre em abril em Brasília. E entre eles estava o candidato Bolsonaro, pré-candidato na época. E ele sintetizou isso aí como mais Brasil, menos Brasília. E é o que nós pensamos. América para os americanos e o Brasil para os brasileiros. Isso, está se usando muito isso. Então, o que nós precisamos? É que isso aconteça, porque passa ano e ano e eleição e todos os pré-candidatos e candidatos dizem que precisamos valorizar os municípios. A vida acontece no município, o cidadão mora no município, a educação, saúde, transporte, mobilidade urbana é no município. Aí o recurso. E aí não vai ter a conchave que tem que puxar saco de um deputado para conseguir alguma coisa, porque pela promessa dos candidatos a fazer, que não vai ter mais aquele conchave de emendas. Vocês imaginam que cada deputado federal, por ano, tem 18 milhões e meio para distribuir para quem ele quiser, para as emendas. Aí é 100 mil para o município, 150, 200, enfim. E vai fazendo isso nos quatro anos. E aí, mesmo com essa renovação do Congresso Nacional, nós vamos ver que os partidos tradicionais não mudou muito, não. Perderam o cabelo, mas não teve mudança. Então, porque é muito concentrado. A mesma coisa, uma outra questão que eu quero colocar, depois vamos abrir um debate aqui, é a questão do recurso público em campanha política. Esse ano é o primeiro ano que tem recurso público, que é uma grande farsa. É uma grande mentira isso, porque candidatos que foram candidatos e que não tinham mandato a deputado federal ou até estadual, não receberam nenhum real desse fundo partidário. As mulheres que tinham que ter 30% deste 1 bilhão e 700 milhões que foi destinado, tirado do orçamento da União para passar para os partidos e os seus donos, é que comandaram esse dinheiro. É uma grande ilusão para o cidadão achar que o dinheiro público pago, financiou as campanhas. Financiou as campanhas de alguns, como também o fundo partidário. Nenhum partido político dos 35 partidos que nós temos no país, nenhum recebeu menos de 1 milhão e 800 mil. O cara não tem um legador no partido dele. Não tem um deputado. Mas agora caiu, agora mudou. 14 deles não vai ter. Talvez foi essa uma das pequenas mudanças que aconteceu nessa lei eleitoral que mudaram aí. Não vai ter, 14 não vai ter tempo de televisão e nem dinheiro. Eles vão fechar, entendeu? Porque tem que fechar 35. Partido não tem 35 ideologias. Isso não existe. Existe isso que tu falou. O dinheiro vai para o partido, aí o presidente do partido, quem é que é candidato à reeleição, fulano, tem chance de ganhar, vai para ele. Vai para aquele. E os cururuzinhos lá não ganham um tostão. Então, não vai concorrer. Quem não tem cargo já, não ganha nunca. E a renovação já montou que não adianta dinheiro. Nem dinheiro, nem tempo de televisão. Está havendo uma renovação, a população não está gostando mais. Então, deixa eu parabenizar o Gilson por trazer esse assunto, porque é um assunto que eu defendo muito. Defendo muito sempre, porque a gente que vive na cidade, a gente tem essa... Eu, particularmente, principalmente como economista, eu tenho essa percepção. Nós temos uma pirâmide, né? Que as famílias, a população está vivendo aqui no município. E governos estaduais e governos federais. Só que na hora da arrecadação, isso se inverte. Tudo que é arrecadado no município vai para o governo federal ou vai para o governo estadual e depois volta uma pequena parcela e, ó, muito tempo depois. Mas quem que é cobrado pelos buracos da cidade para atrair investimentos e tudo mais é o prefeito. Então, assim, eu penso que essa estrutura que hoje o Estado tem, o Estado como um todo, federal, estadual, ele deveria ser melhor estruturado, porque qual é a estrutura que o Estado tem que ter para a máquina funcionar, para que o presidente possa cumprir as suas funções institucionais. Precisa um deputado federal ter uma verba para fazer o que quiser? Não, não precisa, mas o município precisa para fazer creches, porque tem muitas mães que não tem com quem deixar suas crianças. Então, assim, eu acho brilhante... Eu sou muito a favor. Eu acho que isso tinha que ter um grande projeto, uma grande mobilização do setor público e os prefeitos fazerem pressão, sabe? Fazer um projeto bem estruturado para fazer essa proposta. Vai conseguir? Não sei se a nossa geração vai ver isso. Mas eu acho que é uma semente que tem que ser plantada, porque, assim, os municípios precisam de mais dinheiro. Aliás, a maior economia, a maior democracia do mundo, os Estados Unidos, é uma entidade federativa que funciona melhor lá. O que o Gilson apontou, basicamente, é essa má distribuição dos recursos federais, a concentração de recursos públicos, são aberrações, né? Aberrações brasileiras que não existem em democracias. Eu defendo, e aqui no programa já falei diversas vezes, que o Brasil é um simulacro de democracia. O Brasil, na verdade, é uma ditadura socialista fazendo de conta que é a democracia. E criam-se essas distorções. Um exemplo de concentração. Nos Estados Unidos, não existe loteria federal. Não tem loteria federal. O que tem é loteria estadual. Cada Estado tem a sua loteria, recolhe o seu valor, os sorteios, aquela coisa toda, tudo igual. E o recurso fica no Estado que recolheu o dinheiro. Aqui não. Aqui o dinheiro vai todo para Brasília, e não se sabe quem apostou mais, quem apostou menos, não sabe nem para onde foi o dinheiro. E acabaram com as loterias dos Estados. Então, se conseguiu algo impressionante, que faliu a loteria do Estado. Não do nosso, de todos. Acabaram com as loterias de todos os Estados. Ou seja, é o único lugar do mundo onde a banca perde. Todo mundo ganha dinheiro com o jogo. No Brasil, faliu o jogo. Ficou tudo concentrado na União Federal. Então, é essa arrumaria dos prefeitos. Isso aí é uma barbaridade. Isso não existe em uma democracia. Tanto é assim que nos Estados Unidos acontecem... O Estado quebrou, a cidade faliu. Ela perde falência. E vai ter que resolver o seu problema. Outra aberração que foi citada aqui, que jamais, nenhuma democracia, sequer ouviu falar em fundo partidário. Mas cada partido que vai arrumar seus correligionários, eles que paguem a contribuição, porque acreditam no partido. Fundo partidário. Sair do meu bolso, do imposto que eu pago, para os caras se elegerem, já ficou provado que isso não serve para nada. Pois um camarada que não tinha dinheiro nenhum, tinha oito segundos na televisão, reuniu, fazendo vaquinha, um milhão de reais, fez 50 milhões de votos. E só não vai se elegir se houver prova. Mais prova do dia. É, que é outra aberração que nenhuma democracia tem. Esse negócio de dizer que 30 países utilizam urna eletrônica é mentira. O único país que utiliza urna eletrônica e votação 100% eletrônica é no Brasil. As democracias têm urna eletrônica? Tem. Mas todas têm voto impresso. Todas. Todas. Única votação 100% eletrônica é no Brasil. E por que as democracias fazem assim? Porque você pode recontar os votos. Aqui, a urna eletrônica dá sempre o mesmo resultado. Entendeu? Então, assim, eu estou citando aqui exemplos de não democracia. O Gilson citou três exemplos ali. O fundo partidário é uma barbaridade. Isso tem que acabar. Está aprovado, não precisa. E o pior é que todo esse dinheiro que vai para os partidos, que é distribuído entre... A turminha. A turminha. A cachorrada. A cachorrada. A cúpula. É, que é da cúpula ali, os... Os amiguinhos. Os amiguinhos. E aí, metade desse dinheiro, tenho certeza que não vai para a campanha. Vai para o caixa dois. Que vai para o bolso dele, que é para ele viajar, para ter os melhores hotéis, entendeu? Comprar apartamento e tudo. Tenho certeza que acontece isso. Eu tenho dito, eu tenho dito sempre que... Além dos 35 partidos que nós temos hoje, eu tenho mais 70... Querendo ser. Em processo. Exato. E eu tenho dito sempre, não existe... São pequenos partidos, pequenos negócios. Grandes partidos, grandes negócios. É verdade. Todos estão para negócio. Se olhar, porque essa questão desse dinheiro todo aí, não chega, nem praticamente não chega nos estados, dirá nos municípios. É dinheiro do cidadão. Então, nós temos que repensar essa democracia, muito bem falada aqui. Aliás, enquanto dá para nós debater isso aí, fazer um intervalozinho aqui agora, mas só lembrar o seguinte, que o Cláudio citou a questão da... Simulacro, que é a democracia brasileira, e com certeza existem exemplos vários. Por exemplo, um deles. Semana passada, Cláudio, tu não acha que tu não estava aqui, tu chegaste quando? Não, não, eu cheguei... Chegaste agora há pouco, né? É, faz pouco. Passou muito tempo lá, faz hora que o Cláudio não vinha aqui no programa. Mas, na verdade, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho foi a Santa Catarina e intimou um empresário, dono de uma grande empresa que emprega milhares de trabalhadores, gera riqueza, renda. Isso é o que nós precisamos. Puni-lo porque ele pegou e fez uma recomendação para os seus funcionários, que ele paga do bolso dele, com a riqueza gerada para ele, que atende as necessidades do Brasil, das regiões onde estão instaladas, né? E para puni-lo. E ele estava dizendo o seguinte, o que eu faço? Quer dizer, os sindicalistas vêm aqui, botam a camiseta do PT, a bandeira do PT e entram aqui na minha fábrica, na minha empresa e fazem o jogo sujo com os empregados, dizendo que se eles não forem votar no PT, se não vão ter votado nesse partido aqui assim, eles vão perder os empregos, que vai acabar o trabalho, que não vão se aposentar. Aí funciona a democracia. Quer dizer, esse é o paizinho que nós temos. Quer dizer, é brincadeira essa democracia que nós temos, que realmente é um simulacro de democracia. Mas depois do intervalo nós vamos voltar a conversar sobre esses assuntos. Até me lembra que eu vou contar uma história semelhante a essa que ocorreu na Venezuela. Tá certo. Depois do comercial. A Venezuela tem tudo a ver, né? Não, tem uma história verdadeira. A Aspiceira é uma instituição de previdência complementar, aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade, com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atenuam as necessidades e proporcionem a tranquilidade a seus associados. Aspiceira e Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E a Algaier Engenharia. A Algaier Engenharia que executa obras comerciais em todo o Brasil. Mais de 30 anos tem a Algaier Engenharia, há 35 anos agora, nesse ano de 2019, lançou o Fly Design Studio, o empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. Estúdio de 37 a 44 metros, controlados pelo smartphone. Aí estão as imagens desse empreendimento da Algaier Engenharia, localizado perto da PUC. O prédio conta com sala de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada. Academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Venha se surpreender, venha para o Fly. Aliás, o doutor Oscar Algaier está lançando, está entrando nessa área de escritor também, está lançando um livro na semana que vem. Ele terá a oportunidade de vir aqui para anunciar o dia do lançamento que vai ser no próximo dia 18. Já vou antecipar aí e cumprimentar o doutor Oscar Algaier, a família dele toda, uma belíssima família que construiu toda essa obra importante da Algaier Engenharia e nessa obra que ele vai anunciar aqui tem muitas coisas a ver com a construção civil e com a questão humana da área de construção civil desde as relações de trabalho daquelas equipes que, afinal de contas, trabalham na cozinha de uma obra e é muito interessante eu li o livro e tal realmente é muito interessante nessa semana aí acho que o Oscar vai vir aqui ainda para anunciar. Bom, se você quer uma boa formação e informação política acesse www.pugina.org comentários e opiniões altamente intelectualizados todos comandados por Percival Pugina site, blog, texto e imagens ilustradas vamos ouvir aí mais uma mensagem do Detran já que o pessoal está saindo de Porto Alegre muita gente está saindo do interior nós estamos aí praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul ao vivo para que você se comporte um pouco mais no trânsito para evitar que a tragédia aumente e que atinja mais e mais famílias não tem nada que muitas vezes as famílias são dizimadas nas estradas não tem nada que o cara está cumprindo com as leis de trânsito e acaba sendo envolvido em acidentes que acabam com tragédias então cuide-se bem mas repare bem nesta mensagem que o Detran do Rio Grande do Sul está preparando para vocês para que tenhamos uma alerta maior e possamos nos comportar melhor uma mensagem pode interromper a sua vida ao dirigir não use o celular Detran RS Governo do Estado do Rio Grande do Sul então tá pessoal nós estamos aí na pré-eleitoral dia 28 tem o segundo turno das eleições naturalmente que o processo eleitoral eu tenho olha eu já passei um pouquinho dos 60 então eu tenho muita experiência trabalhei com muitos políticos participei de campanhas eleitorais e sobretudo como economista como a Simone sem a honra de ser economista como ela como jornalista também sou acompanhar a vida econômica e a vida política do Brasil e eu acho que esta eleição ela está num ponto assim de inflexão ou nós decidimos ser uma grande nação uma nação respeitável que cumpre leis que combata a corrupção que combata os aventureiros que querem mover lá para o fundo do poço ou então nós vamos decidir o seguinte aqui ó vamos continuar caindo indo lá para o fundo do poço para o lixo da história não te parece isso Cláudio? me parece que você citasse o exemplo do empresário lá de Santa Catarina que fez campanha ou recomendou o voto naquele candidato em que ele acreditava e eu me lembrei de uma história eu tenho um amigo cubano que quando se implantou a ditadura lá em Cuba ele tinha nove anos ele tem um ano mais que eu entendo ele tem 68 anos ele tinha nove anos quando o pai dele quando percebeu que o Fidel Castro ia implantar a ditadura ele botou o filho a irmã não sei como lá conseguiu tirar eles daquele paraíso cubano que o presidiário lá tanto adora eles falam em democracia aqui mas eles defendem ditaduras como Cuba e Venezuela muito bem eles combatem a ditadura daqui é mas eles apoiam a ditadura na Venezuela e a ditadura cubana pois mesmo meu amigo que foi recebido lá depois o pai dele conseguiu fugir foi para lá e ele ficou muito rico se formou fez doutorado enfim virou executivo de uma grande multinacional e com isso ele fez relações no mundo todo inclusive na Venezuela e lá na Venezuela ele conheceu um grande empresário maior do que esse que nós estamos mencionando aqui de Santa Catarina era um grupo empresarial que trabalhava com construção e manutenção de plataforma de petróleo construção civil banco era um mega empresário o que ele fez? lá pela segunda ou terceira tentativa de eleição do Hugo Chaves quando já se vislumbrava a tentativa de implantar a ditadura ele fez o mesmo que o empresário de Santa Catarina reuniu os seus empresários inclusive fez uma transmissão via televisão porque ele tem milhares de empregados tinha milhares de empregados e disse o seguinte nós vamos para a rua está aqui a minha mulher meus filhos e tal nós estamos indo para a rua protestar contra o Hugo Chaves porque ele se ganhar a eleição vai aprofundar a ditadura e vai quebrar a Venezuela eu não vou quebrar as minhas empresas eu vou simplesmente transferir os meus negócios para outros países avisou os funcionários e disse assim quem quiser que me siga eu vou para a rua protestar bom uma parte dos funcionários dele evidentemente foi protestar na rua contra a ditadura do Hugo Chaves o que aconteceu? o Hugo Chaves ganhou implantou a ditadura mas o que aconteceu com esse empresário? ele hoje tem negócio nos Estados Unidos na Europa no Panamá e os 5 mil ou mais empregados que ele tinha estão sem emprego muitos deles talvez aqui no Brasil por fome muitos talvez fugindo para cá os que tinham dinheiro fugindo para os Estados Unidos outros fugindo para a Colômbia os que não tinham mais para onde fugir fugindo para o Brasil entendeu? então esta é a situação o presidiário defende a ditadura democracia é palavrão para essa gente tanto é que eles defendem a ditadura do Fidel Castro a ditadura da Coreia do Norte a ditadura da Venezuela então quer ser uma opção Cláudio, outra coisa não adianta falar em democracia que nós tivemos o exemplo a República Democrática Alemã era a ditadura da Alemanha Oriental eles usam o termo democrático mas eu quero mandar um abraço a República Democrática Popular da Coreia do Norte da Coreia do Norte o cara matou o tio matou o irmão e eles usam muito a democracia mas eles não praticam a democracia eu quero mandar um abraço para a Ana Baú que está nos assistindo ela sempre assiste o programa aqui está gostando muito dos assuntos parabenizando todo o pessoal da bancada Simone dizia que a Hillary já tinha ganho a eleição todos na bancada dizia que o Trump não ia ganhar o único que bateu o martelo disse que ele ia ganhar ia endireitar o país entendeu ia melhorar muito e ele hoje traz a notícia é verdade o cara está endeusado o melhor presidente que pisou lá e outra continuam batendo nele a imprensa de lá e a imprensa daqui a Globo News e a Globo se juntam e aqui não tem uma notícia todos os dias só coisa ruim contra ele e quanto mais bate nele mais ele cresce aliás a Globo a Globo é verdade eu não acreditava eu não acreditava que o eu vou até justificar porque que eu não acreditava que ele fosse ganhar por causa dessa guerra que fizeram contra ele com essa história de mulheres e isso e aquilo e o americano é muito conservador então se bom agora tudo era mentira agora destruir o camarada com aquela história que filmaram gravaram não sei o que e tal eu digo bom acabou o Trump mas a verdade era o seguinte que ali havia aquela história da rejeição a rejeição contra a Hillary era muito maior que a rejeição contra o Trump ele acabou eleito e está fazendo um ótimo governo isso é fato reconheço ele está sendo endeusado lá porque está recuperando a economia americana pleno emprego meu amigo aqui tem 14 milhões aqui no paraíso do Fidel Castro o prisioneiro tem 14 milhões de desempregados aliás ele repetiu a doutrina Monroe da América para os americanos ele copiou lá da doutrina Monroe qual era o primeiro nome do Monroe é Monroe o presidente americano que criou a doutrina Monroe que era contra o colonialismo europeu na América nos Estados Unidos e hoje ele é endeusado então nós brasileiros viu Beradoni nós temos aqui dizer o seguinte tem um candidato que é o Brasil para os brasileiros Deus acima de tudo o Brasil acima de tudo Deus acima de todos Simone tu tens uma notícia importante aí uma pesquisa do IBGE é isso? então notícias boas tão boas aqui das notícias boas às vezes a gente infelizmente a gente tem que trazer as notícias ruins até para informar e fazer uma explanação um pouco mais técnica mas é uma pesquisa do IBGE hoje muito interessante eu achei os números fantásticos e eu quis trazer o IBGE faz uma pesquisa que chama-se a percepção dos lojistas então eles fazem uma comparação do nível de vendas que o comércio atingiu e algumas comparações então eles pegaram os resultados de agosto comparados com júri e agosto comparado com o ano passado e os últimos 12 meses e o Rio Grande do Sul teve o maior crescimento dos últimos 20 anos isso é uma ótima notícia porque a gente está com o nosso estado tendo uma passando por uma situação difícil e saber que as pessoas movimentaram o comércio é muito bom então só para ter só alguns números comparando agosto do ano passado com agosto desse ano nós tivemos um aumento de 7,3% isso é bastante nos últimos 12 meses 8,6% e no Brasil foi 1,3% então o Rio Grande do Sul está com o comércio muito aquecido isso é uma média e aí dois números que me chamaram muito a atenção que eu acho isso importante que as pessoas estão recuperando aquela a confiança principalmente comprar em bens de consumo duráveis porque veículos partes peças cresceu 18,3% e artigos pessoais e domésticos 16,4% então isso assim para o comércio a gente já vinha a gente já tinha trazido outro dia aqui uma pesquisa do Cinde Lojas que falou a quantidade de pessoas que estão sendo empregadas que o período de temporários aumentou bastante e que mais empresas estão contratando e na questão do varejo também as empresas as unidades não estão vendendo muito mais mas elas estão abrindo novas unidades e estão conseguindo alcançar o público e o público está retomando essa 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 confiança que eu acho muito importante e das compras é a única preocupação que a gente tem agora que nem vocês estavam falando dos Estados Unidos Trump vai ter que não Trump o Federal Reserve vai ter que aumentar a taxa de juros de 0.25 pontos percentuais é a previsão para o início do próximo ano porque os Estados Unidos está com inflação de demanda para quem não sabe o que é inflação de demanda é quando tem muitas pessoas querendo consumir um dado produto e o produto não está disponível então o preço sobe é isso que está acontecendo nos Estados Unidos é uma pressão de demanda sobre a perda é o que a gente quer eu gostaria que o Brasil tivesse mais inflação de demanda mas diferente do que estava acontecendo na Venezuela que o ano que veio é para 2 mil 10 milhões por exemplo 10 milhões eu já parei de acompanhar os números da Venezuela porque eu não mas o que vai valer o dinheiro lá? não vai mais nada já não vale há muito tempo não vai mais nada de pão de carrinho então precisa levar um carrinho de pão para comprar um palito sabe que eu estive na Venezuela acho que foi em 2012 e tipo assim 100 dólares pegava um maço de dinheiro era uma coisa absurda fazer um cano lá imagina agora isso lá em 2012 imagina agora falando em juros falando em dinheiro crédito simples você tem qualquer problema financeiro faça uma composição das suas dívidas por exemplo que está endividado já que o Ciro não se elegeu portanto ele não pode apagar com a sua dívida aliás só ele que achava que ia ser só ele acho que só ele que pensava tem uma piada aí no facebook já que o Ciro não tirou o pessoal do SPC mas o Bolsonaro conseguiu tirar o PT do vermelho ah é verdade ele mudou a cor e outra o Ciro sabe onde é que ele está está na Europa está na Europa e não é para Cuba nem para a Venezuela eu adoro o PDT eu digo aqui vai terminar não leva dois três anos termina porque depois que ele se vendeu para o PT há dois anos atrás olha aqui liquidou o partido aqui perderam de oito vagas de deputado perderam quatro entendeu e vai vai ficar rasteiro aliás termina o merchandising aqui do Barre Sul eu digo isso com muito sentimento porque eu sempre fui o PDT uma vida inteira até o ano passado hoje eu não sou mais larguei entendeu vai quebrar já tem um presidente que é outro ladrão que meteu a mão entendeu desde ali já começou a degrigolada tá certo bom olha aqui crédito você tem esses problemas vai no Barre Sul com seu gerente lá faça uma composição de dívidas fica pagando módicas prestações lá o juro é bem baixo o juro de concorrenção de mercado acompanha esta mensagem do nosso Banre Sul tem gente que parece igual mas não é é assim com o Banre Compras também parece um cartão igual aos outros mas ele é um cartão único e só cliente Banre Sul tem só com ele você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados na hora de comprar peça sempre para pagar com Banre Compras assim como igual ao Paulo só o Paulo igual ao Banre Compras só o Banre Compras ouviu ó diz na parede daqui a pouco depois vai o Gimo tá vou fazer um aqui ó negócio simples pessoal sim de lojas Porto Alegre aqui na aqui no meio do intervalo quando vai o intervalo aqui o pessoal fica discutindo se o Bernadoni é o centro das atenções aqui sabe por quê agora eu vou dizer pra vocês vou revelar pra vocês já que nós pegaram o que não há o Bernadoni vai botar uma camisa o PT tá trocando a bandeira vermelha pela bandeira verde e amarela quer dizer ele tá querendo enganar como o Bernadoni se o Bernadoni for botar a camisa do Grêmio vai dizer que é grimista quer dizer não dá né a gente não sabe que ele é colorado não isso eu não permito isso ele adora azul ele tá sempre de azul preto ele não tá preto de branco mas tá de azul adora azul é uma cor internacional mas assim é verdade vamos pegar o gancho que a gente tava falando vamos deixa eu fazer mais do que o time também mudou de cor é uma cor loja mudou há mais tempo né é amarelo e verde não sei porquê sim de lojas Porto Alegre faz o varejo mais forte sim de lojas Porto Alegre quem tem loja tem a gente olha aqui ó vamos falar sobre gimo gimo multidicida que extermina todos os insetos inclusive a Aedes aegypti e também tem um multissuperfície que você tem que ter vem chegando agora uma época de calor né e essas traças tudo aí elas aparecem muito nessa época elas saem pra fazer o seu passeio fazer o seu veraneio e tal e acabam destruindo acabam fazendo problemas na sua casa nas suas roupas e tal então mensagem dos nossos produtos gimo seu dia tem 24 horas não desperdice seu tempo o novo gimo multissuperfícies veio pra ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa com fórmula inovadora e eficiente não é necessário água para removê-lo basta aplicar diretamente na superfície passar um pano seco e pronto em segundos tudo volta a brilhar gimo multissuperfícies limpeza diária sem enxágue qualidade comprovada impressionante o Bernadone na mesa aqui ele toma toda a garrafa de gimo de gimo não 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 olha tira daí porque ele vai acabar tomando se o gimo se tomar gimo vai sair voando aqui o Bernadone vai acabar usando o gimo o gimo é para os insetos não ele tem que tomar suco 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 Bernadone deixa eu fazer uma pergunta tu vai fazer comercial pode fazer a pergunta pode fazer pode fazer uma pergunta para o nosso convidado aqui o que ele está achando do prefeito de Porto Alegre brigando com os vereadores na Câmara quase dois anos eu vejo sempre assim tem muitos prefeitos que não entendem o papel da Câmara de Vereadores mais nas cidades pequenas que acha que Câmara de Vereadores tem que ser sucursal da Prefeitura e eu sou contra totalmente acho que cada um tem as suas funções constitucionais e os vereadores tem o seu papel que é fundamental o que que falta no prefeito aqui eu acho é o diálogo é a conversa é buscar a aproximação através não da imposição mas da conversa porque é isso política tem que fazer essa esse trabalho de aproximação muitas vezes se vê que não acontece isso se procura impor na medida que vai impor qualquer projeto por melhor que seja outra parte pode não aceitar eu sempre digo para os vereadores e é uma das minhas funções como presidente da União dos Vereadores é dizer que nós temos que analisar todos os projetos o vereador tem que entender o seu papel o que que ele está fazendo e votar de acordo com a sua consciência mas com o pensamento da média da sociedade muitas vezes os prefeitos e eu sou filho de prefeito já fui líder do meu pai quando ele foi prefeito lá em 93 meu pai hoje é prefeito de novo com 78 anos é prefeito de encantado eu não sou mais vereador em encantado sou vereador em iraí e eu fui líder do prefeito primeiro projeto que eu liderei nós votamos 11 a 0 contra o prefeito porque para o prefeito saber que ele tem a prefeitura e a câmara de vereadores é diferente mesmo com a maioria nós tínhamos que mostrar que quem comanda o poder ele é exativo é o vereador ele é ele tem a sua autonomia então nesse sentido eu vejo que os prefeitos tem que fazer o que? tentar conciliar e achar o melhor denominador para melhorar a vida das pessoas na sociedade e a câmara de vereadores é extremamente importante para isso porque é uma casa de debate tem que ter um bom contato e um bom relacionamento com a câmara de vereadores mas o Gilson falou no começo nessa questão da concentração de recursos e o que que isso significa? que a bomba estoura no prefeito sempre a bomba estoura no prefeito então o que que aconteceu no Brasil? a organização criminosa roubou todo o dinheiro quebrou o Brasil quebrou o Petrobras quebrou todas as estatais e liquidou com o país quer quebrar mais ainda bom, então eles quebraram tudo como está tudo concentrado pelo efeito dominó quebrou o estado vários estados alguns se salvaram mas vários estão quebrados não sei quantas prefeituras estão quebradas e a prefeitura de Porto Alegre quebrou também e quem quebrou não foi esse prefeito aliás, não foi nenhum prefeito anterior o sistema concentrador nesse simulacro de democracia leva a esse tipo de consequência com certeza faliu a União Federal faliu todo mundo então assim você tinha cidades próprias não tem dinheiro você tem que ir lá em Brasília pedir dinheiro os melhores estados os estados mais saudáveis eu sempre digo isso aqui foi uma pesquisa que a Veja fez são aqueles dois estados que nunca tiveram governos no PT Paraná e Santa Catarina será que é coincidência? escuta auxiliadora predial o slogan da auxiliadora predial é simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo 32166100 auxiliadora predial e com 32 anos de liderança no varejo PET a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais o cachorrinho continua indo na Cobase eu tenho que levar eu tenho que levar ele lá amanhã para comprar o presente é da criança dele é verdade como eu não tenho filho Tony Blair tem que ganhar presente amanhã Tony Blair é o cachorro Tony Blair é o meu cão nosso primo primeiro bolota para os íntimos porque está muito gordo se eu tivesse se eu tivesse cachorro eu chamaria a Margareta Tátia com 70 70 lojas do Brasil e agora 4 lojas aqui em Porto Alegre aliás eu tenho passado lá viu Simone eu a minha cachorrinha eu não levo porque era muito sapeca depois tem muitos cachorros tarados lá então eu tenho que se preservar a minha cachorra mas é interessante como os cachorros eles se divertem também lá porque tem aquele montão de produtos cheiros de rações e tal então tem pessoas que cuidam mais do cachorro do que das crianças porque tem que ter em cima deles e é uma grande opção para você dar uma passeada lá na Cobase e o bom da Cobase é que assim eles permitem tanto é que nem levar uma criança numa loja de brinquedo tu pode levar o cachorro na Cobase para brincar desde que seja uma pequena raça seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda mais entre as pessoas e seus animais de estimação é uma excelente opção de lazer para toda a família venha para Cobase e vive essa experiência Cobase o shopping de seu animal vamos ouvir também a nossa mensagem do supermercado Zafari que o Zafari é um ícone da área comercial do Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul um dos melhores supermercados do Brasil eles estão aqui aqui nasceu na verdade a era dos supermercados e a partir lá de Passo Fundo com o supermercado Zafari que está em São Paulo eu visitei o supermercado Zafari lá em São Paulo olha os gaúchos de São Paulo lá todos a maioria vai sempre é que o gaúcho chama gaúcho né nós da fora do Rio Grande do Sul nós gostamos das nossas tradições mais ainda do que aqui e os paulistas estão adorando Zafari mensagem do nosso supermercado Zafari 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 os animais os animais são tão importantes nós vamos ver agora o VT da Cobase porque Aristóteles entre várias obras Aristóteles escreveu um livro chamado História dos Animais e aí ele dizia assim que as pessoas que não gostam de animais e sobretudo cachorro Aristóteles tem o livro dele que ele diz estritamente as pessoas que não gostam de cachorros são pessoas incompletas seres humanos incompletos vamos ver aí então o VT da Cobase nós estamos em festa a Cobase está comemorando 33 anos e para isso nós preparamos uma campanha incrível de aniversário e contamos com a sua participação o tema da nossa campanha é Juntos Podemos Mais a Cobase tem 70 lojas espalhadas pelo Brasil e neste aniversário cada loja vai fazer uma parceria com uma ONG isso mesmo serão 70 ONGs de proteção animal atendidas em todo o país cada ONG vai receber 500 quilos de ração mas o mais legal é que você pode votar na sua ONG preferida no Hot Site de aniversário da Cobase as ONGs mais votadas vão receber uma cota extra de ração e produtos como vermífugo shampoo e antipulgas e no total serão 70 toneladas de ração doadas e claro se você também quiser fazer uma doação é só escolher a ONG que você quer ajudar e ir até a Cobase parceira dela então está esperando o que? participe da nossa campanha compartilhe com seus amigos porque juntos podemos mais os animais dominam aqui conversam o Candiota que estava dizendo que a calopsita é um animal inteligente eu citei aquela calopsita que estava lá no barranco e cantava o hino do Grêmio essa outra também que cantava o meu cunhado mora nos Estados Unidos e ele tinha uma calopsita que cantava o hino do Grêmio mas um dia lá não sei que confusão que ela caiu da gaiola não sei o que o gato comeu acho que o gato era colorado não ela tentou suicídio mas se mal o hino do Grêmio para a coitadinha da calopsita ela se sustentou suicídio que curiosidade esse gato colorado o gato colorado acabou com ela não porque o meu cunhado tem quatro cachorros quatro gatos tem passarinho tem um zoológico você está falando sobre o prefeito aí tem um detalhezinho no quebrado tudo o cara quando se candidata a prefeito ou ao governador ou a presidente ele tem que saber como é que está se passando no estado no município ou na união nosso prefeito aqui quando se candidatou ele sabia como é que estava a prefeitura ou ele não 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 se preocupou em saber como é que estava alguma coisa sempre no mínimo no mínimo dois, três meses antes de assumir que ele já ganhou ele tem todo o tempo para saber como é que está como é que não está e prometeu um monte de coisa e não fez nada mas não fez nada de nada não fez uma construção não fez nada está terminando o segundo ano agora o ano que vem termina o ano praticamente não vai dar tempo de fazer nada depois entendeu então isso aí o prefeito sabe que o troço está quebrado e ficam prometendo coisas que não vão cumprir aliás o que o Gilson agora vai dar palavra para ele de novo o que o Gilson falou aqui é uma coisa interessante até para esta eleição essa questão da concentração essa distorção do processo federativo no país ela é justamente diretamente proporcional à concentração do Estado na economia então pelo que eu sei só um candidato é que vai colocar vai tirar ministérios vai reduzir os Estados na economia vai privatizar privatizar empresas estatais porque tem um partido da Orcrim que você sabe é a Organização Criminosa que está no governo desde 2003 ele quer um Estado forte ele quer empresas estatais para fazer a roubaria que ele fez e quer continuar nos roubando e tem gente ainda que acredita nesses caras é o que a pior coisa é isso aí deixa eu te dar um dado que o ministro do TCU Nades tem colocado ultimamente dizendo o seguinte que 96% da arrecadação federal está comprometida segundo o Nades se não houver uma mudança radical no pensamento da gestão pública federal já no ano que vem 2019 o governo federal poderá atrasar salários dos servidores federais isso é muito grave país que arrecada muito um dos países que mais cobram impostos da população não distribui como deveria distribuir para os estados e municípios e mesmo assim está com 96% de toda a sua arrecadação comprometida somente 4% poderá trabalhar se não houver aquilo que foi colocado agora redução de ministérios redução da máquina pública como um todo redução inclusive de benefícios nós não temos caminho para esse país então nós precisamos ter realmente um pensamento muito diferente a sociedade vai ter que entender que tem que diminuir o estado e para fazer com que se produza mais se arrecade mais e cada vez mais se dê mais resultado e fortalecer onde é necessário o estado fortalecer onde é necessário o absurdo é o salário que cada deputado recebe lá ele não recebe vinte e poucos mil não recebe quase duzentos mil contando com todas as mordomias carro viagem e gabinete escambau entendeu quer dizer pega quinhentos são quinhentos e treze treze deputados federais multiplica isso pelo que eles ganham ali corta a metade disso aí não tem que ter o apartamento para ele ele que vai vai pagar aluguel ele ganha tem salário quem é que mora de graça aqui ninguém tem tudo quem é funcionário de empresa isso é um detalhe que pouca gente não sei se pouca gente acho que sabe deputado federal vai no aeroporto salgado filho terça-feira vou para Brasília direto lotado de deputados eles vão na terça que chegam lá meio dia e voltam na quinta eles trabalham três dias por semana ou na quarta exatamente qualquer funcionário que é transferido para uma outra cidade ele no máximo uma empresa iniciativa privada vai pagar uma uma cota um valor para a pessoa fazer a mudança mas não vai pagar aluguel porque que deputados que ficam três dias eles ficam três dias quando muito em Brasília eles tem que ter todos esses recursos acho que isso tem que ser tem apartamento lá à disposição tem apartamento à disposição lá em Brasília o cara tem casa aqui tem apartamento lá fica três dias é uma vergonha mas graças a Deus eu acho que vai mudar vai mudar só terminando com metade do ministério e a cachorrada que tem em volta de cada um que vai cair fora já vai diminuir muito a despesa o orçamento o orçamento da Câmara dos Deputados é maior do que a grande maioria das cidades brasileiras inclusive de capitais então é um o Senado também o Senado também mas eu sei da Câmara dos Deputados é uma enormidade de recursos que tem que não se sabe para onde vai para manter eu não sei mas é um dado que eu tenho que buscar para onde vai a conta não fecha cada deputado desses 513 deputados quantos servidores tem a estrutura da Câmara com terceirizados com concursados com cargos em comissão é um horror aqueles corredores é uma maluquista esse assunto o Supremo Tribunal também é outra vergonha tem ali o cara que leva um copo d'água para o ministro que puxa a cadeira para ele sentar e tudo vai todo de preto também como se fosse ministro também ganha 15, 20 pau para fazer isso aí para botar um copo d'água aqui para puxar a cadeira do ministro para levar uma pasta lá isso aí vai ver quanto custa essa brincadeira toda Claudio mas aproveitando esse gancho do Bernardo tem uma foto da procuradora geral chegando em algum lugar em Brasília e um camarada do lado dela segurando um guarda-chuva e outra foto da rainha da Inglaterra ela segurando o próprio guarda-chuva agora pegando a questão o legislativo brasileiro é o mais caro do mundo o Clodovil quando era deputado ele sugeriu reduzir para 250 deputados fazendo uma proporção com os Estados Unidos que é o país mais rico do mundo 250 deputados é mais do que o suficiente para o Brasil eles tem 30% a mais de população tem 50 estados enquanto nós temos 27 e tem 435 deputados federais aqui nós temos 27 estados um terço a menos de população e 513 deputados então é um festival isso é uma barbaridade outra aberração que vocês não vão encontrar em nenhuma democracia presidencialista são 3 senadores os Estados Unidos tem 2 senadores por estado então são 50 estados tem 6 senadores aqui deveria ter 54 senadores outra aberração que vocês não encontram em democracia nenhuma é o suplente de senador isso não existe isso é uma barbaridade e por que que isso acontece? porque o senador se elege e vira ministro então você votou no cara para ser senador mas ele não vai fazer aquilo que você determinou a ele fazer quer ser senador não, ele vai ser ministro ele sai do legislativo vai para o executivo quem é que entra no lugar dele? o suplente de senador que você não sabe nem quem é quer dizer se eu ficar citando exemplos de coisas que não existem na democracia e que se existem no Brasil vocês ao final vão se convencer que isso aqui não é uma democracia eu acho que tem mais um número que precisa ser comentado quantos funcionários públicos mesmo os Estados Unidos tem? olha, eu não tenho esse número mas o que eu sei te dizer é o seguinte que o governo o presidente dos Estados Unidos ele tem a disposição para nomear direto ali em torno de 500 cargos então eu vou te dizer aqui tem 22 mil então Estados Unidos 4.500 quantos nós temos só no Senado? 22 mil cargos é só o presidente da república nomear só o presidente da república Estados Unidos inteiro lá à disposição de Donald Trump tem 4.500 lembre-se esse número e tem outro outro exemplo que ia ser interessante para o Gilson e antigamente era assim nos Estados Unidos continua sendo um país pobre pequenos municípios nos Estados Unidos pequenos municípios os vereadores são voluntários e o prefeito também eu citei aqui no início do programa um amigo meu que é cubano que fugiu da ditadura cubana apoiada pelo prisioneiro aqui pelo presidiário entendeu? esse camarada ficou rico nos Estados Unidos e ele hoje mora numa mansão numa cidade chamada Golden Beach que fica ao norte de Miami Beach são mansões espetaculares tem uma infraestrutura espetacular é uma coisa fantástica a Golden Beach parece um condomínio privado mas tem polícia tem até polícia porque a cidade vai até a beira do mar então na beira do mar tem polícia tem polícia de jet ski é um negócio fantástico mas quanto custa tudo isso aqui como é que funciona isso aqui não o prefeito aqui é um bilionário que trabalha de graça com o município e tem dois ou três vereadores sei lá que também trabalham de graça e tocam isso aqui e tudo funciona maravilhosamente bem e esse meu amigo ele teve um acidente ele está numa cadeira de rosa nós fomos jantar agora lá em Miami e estava só ele e a esposa e eu cheguei e como eu ia passar por Golden Beach para ir para onde eu estava hospedado e eu perguntei para o meu amigo tu quer que eu vá junto para ajudar o Manuel a sair do carro porque ele está com dificuldade comoção e tudo não, não precisa eu resolvo mas pô, mas tu sozinha não, mas eu chamo a polícia então ela chama a polícia e o policial vai lá o carro de polícia ajuda a tirar ele do carro e lá o policial é respeitado porque o policial na verdade ele representa a sociedade aqui o policial é execrado aqui o policial você vai defender a nossa vida defender a nossa família ele vai defender e mata um criminoso ele é abominável e aí os direitos humanos que para mim é outra organização que pertence ao Orcrim a organização criminosa aliás o Brasil hoje o Brasil está sendo o crime organizado no Brasil o narcotráfico é comandado dentro do presídio é isso? e a política também não é verdade? sim o Brasil que viaja muito mais do que eu ficaram chegando no país eles diziam o cara é ele que orienta o candidato no Brasil a ser presidente da república mas que Silvio os poucos americanos que acompanham alguma coisa do Brasil algum investidor que tem algum interesse eles não acreditavam que o Supremo Tribunal Federal Supreme Court se reuniu durante um dia inteiro para decidir se um prisioneiro condenado a 12 anos de cadeia podia ou não ser candidato a presidente os caras não acreditavam precisavam que era piada entendeu? aí eu vou para Miami onde eu tenho vários amigos brasileiros nem eles acreditavam porque os caras que estão lá estão desligados do Brasil os caras são empresários estão bem sucedidos mas o que? mas os caras o tribunal se reuniu para decidir se um prisioneiro pode ou não ser candidato a presidente não, mas isso é uma piada ninguém acredita especialmente quem vive numa democracia esse tipo de aberração só acontece em ditaduras ou em democracias faz de conta como é o caso da nossa nós temos aí pela frente uma opção ou nós vamos ser pior que a Venezuela porque o país é maior vai ser muito pior ou nós vamos tentar ser um país livre e implantar a democracia essa é a encruzilhada aqui ó a gente tem que também analisar o que a eu não sei como é que funciona a Globo está mordida com o Bolsonaro porque ele disse que vai cortar no mínimo 70% do que eles ganham que ganha 90% das propagandas tudo e vai para a Globo ele vai cortar vai distribuir entre todas as emissoras conforme a audiência e aí e aí ele fizeram no programa nacional mostraram lá nos Estados Unidos todos os brasileiros lá contra o Bolsonaro fizeram festa e tiraram a roupa e fizeram horrores lá mulheres não sei o que mostrando a bunda meia dúzia de gato pingado não era meia dúzia não tinha bastante gente só que o que aconteceu 64% votou no Bolsonaro eles pagaram a festa pagaram por a minha brasileira vai brincar comigo a questão que foi colocada aqui que o o legislativo é um dos mais caros do mundo e é mesmo mas o executivo é também o executivo e o poder judiciário é o mais caro do mundo também para você ter uma ideia aqui você falou do subsídio de vereadores 90% dos vereadores do Brasil eles recebem no final do mês menos que o auxílio moradia do juiz promotor da comarca lá da cidade o subsídio do vereador é menor líquido é menor do que o auxílio moradia do juiz promotor então acho que nós temos que pensar também o cara recebe passa no concurso tem um bom salário e aí uma forma de complementar em criar esse auxílio moradia no poder judiciário no Ministério Público também são questões que nós temos que colocar discutir a sociedade tem que ficar sabendo disso aí tem um detalhezinho também né já que tu tu defende os vereadores tenho que defender mas defendo a democracia conhece todo o Rio Grande do Sul todos são 4.500 4.597 4.597 4.597 municípios tem prefeito tem vereador tem lugar aí que eu conheço que tem ali meia dúzia de habitantes mas tem 10 12 vereadores 9 9 9 é o mínimo porque tem outros que tem 20 entendeu que não deveria ter 2 3 que só trabalham de noite entendeu durante o dia vão fazer outras coisas o erro 2 dias por semana ou 3 tinha que trabalhar de graça para o município não pegar ficar lá vivendo a custa do município os vereadores também são culpados isso aí também o erro não está aí o erro está antes da criação de novos municípios mas por culpa de quem? sim mas por culpa do município fazem isso brigam para que tenha mais no momento em que tu cria o município tu tens que ter a câmara de vereadores tem que ter o executivo então a questão é não criar municípios a varrer e aconteceu isso aqui no Rio Grande do Sul tem que ter condições de dar oferecimento de saúde é um tema bem interessante esse dos vereadores que nós podemos discutir também que acho que a sociedade tem que discutir o vereador eu vejo assim o vereador como um transformador da sociedade o vereador quando fizer uma votação lá na câmara de vereadores ele está mudando a vida das pessoas ou não o que nós temos que ver e analisar é esses subsídios dos vereadores na medida e até há pouco tempo atrás vamos dizer 40 anos não tinha subsídios dos vereadores eles recebiam aí mudou esse país todo virou hoje também para muitos o negócio tem câmara de vereadores aqui no Rio Grande do Sul que vereador tem um automóvel para cada vereador pequenas câmaras é automóvel locado automóvel comprado pela câmara tem um município lá no Pará vale isso que o presidente da câmara ele comprou uma Amarok para cada vereador no município de paraopebas eu achei um absurdo conheço então o povo passa fome o povo vive na miséria e os políticos para o Pé então essa essa não não para essa democracia que tem que ser discutida e eu coloco sim a discussão os vereadores também porque não mas nós temos que pensar e as pessoas tem medo de falar do judiciário tem medo de falar do ministério nós temos que questionar também como nós temos que questionar a câmara de vereadores nós temos que questionar o ministério público o poder judiciário o poder executivo e o legislativo como um todo quanto gasta a assembleia gaúcha nós estamos qual é o valor que custa para o cidadão gaúcho também a assembleia com certeza então nós temos que fazer todo esse trabalho e nem vamos falar de Brasília que Brasília é absurdo nós estamos no linkamento para o final do programa e tem uma notícia boa né então eu tenho duas na verdade uma que saiu agora a Concepa novamente ganhou eles conseguiram uma nova liminar para voltar para a Freeway porque a NTT em sua defesa colocou que apenas iam colocar uma empresa para a ponte do Guaíba e não é isso que está acontecendo tem uma empresa hoje contratada tapando os buracos da Freeway então eles tiveram foi publicado hoje e saiu agora na mídia então quem sabe em breve nós teremos a Concepa de novo uma outra notícia que eu queria dar faz uns quatro anos mais ou menos que a Febraban começou um processo onde nós poderemos pagar títulos vencidos nos nossos bancos que hoje a gente tem se vencer um título tem que para a fila de banco exatamente e isso termina agora dia 27 de 11 então a partir desse sábado títulos acima de 100 reais já podem ser pagos em qualquer banco dia 27 qualquer título vencido bom, nós estamos nos encaminhando para o final do programa atividade desta quinta-feira dia 11 de outubro são 20 horas e 20 minutos quase 20 minutos meu relógio aqui temperatura 20 graus nossa, está adiantado não, não, não são 8 e 13 8 e 13 então aqui, a temperatura a 19 graus ainda me dá de 68% Cláudio Gilson muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns pelo trabalho que realiza e eu acho que o desafio é esse também mudar o estado brasileiro e chegando isso até os municípios com certeza eu agradeço a oportunidade aqui da bancada de conversar com vocês conversar com quem nos assiste e dizer que nós estamos aí para mudar o país sim os vereadores tem muito para fazer por esse país precisamos modificar essa democracia fortalecer a democracia precisamos tudo respeitar o cidadão que é isso que eu faço é isso que a OVB tem trabalhado Ayrton, no meio do vereador obrigado, vereador eu falei para o eleitor agora para o segundo turno imagina o que está acontecendo em Porto Alegre principalmente em Porto Alegre e em todo o estado a segurança melhorou 80% está melhorando tudo entendeu? então vamos ver como é que vai acontecer agora no final do segundo turno Simone, muito obrigado pela tua presença mandar um beijo para os meus dois afiliados lindos que é a média da criança um beijo para o Vitor e para o Bernardo então parabéns ao dia da criança amanhã muito obrigado pela sua audiência e amanhã a atividade estará de volta aqui às 19h aqui na RDC TV boa noite e até lá RDC TV o Rio Grande se conecta aqui o Rio Grande se conecta aqui o Rio Grande se conecta aqui O que é isso?